Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, olha, eu vim aqui hoje pra falar um pouquinho sobre a fibra, tá bom? Vou chegar aqui mais perto pra mostrar pra vocês o jeito correto de se extrair a fibra. O que vocês acham? Que existe uma forma correta de se extrair a fibra? Então, fica comigo até o final que eu vou falar um pouquinho hoje sobre o meu jeito de extrair a fibra. Gente, olha aqui só. Eu tenho essa postila que eu dou curso. Ela é toda feita à mão, né? Assim, escrita à mão. A minha postila é toda escrita à mão. Aqui conto, né, a história da minha comunidade, né? Aqui tem eu aqui novinha, né? Como eu falo pra todo mundo, eu sempre fui líder, desde nova. Aqui foi a nossa primeira sede do projeto. Hoje eu doei a minha casa pro projeto, lá no Espírito Santo, né? Aqui, gente, na minha postilha eu falo sobre o primeiro bloco, né? Que é a primeira parte onde a gente deve se conhecer a bananeira. Porque pra gente dar um curso de fibra de bananeira, né? Você tem que conhecer a bananeira, né? Você tem que conhecer, nem que seja o básico, né? Conhecer as folhas, o caule, o ruizoma, que é a raiz, né? O cacho. Tem gente que chama esse aqui de umbigo da banana. Tem pessoas que conhecem isso aqui como coração da banana. Tem pessoas que conhecem como mangará, né? Então, essa partezinha aqui, cada lugar se conhece com o nome, tá? E a banana, né, gente? E o cacho da banana. Aí, gente, eu tenho quatro blocos, né? O primeiro bloco que fala qual foi a geração, como que a bananeira chegou aqui no Brasil. Aqui eu conto tudo um pouco sobre a bananeira, né? E, assim, falo também, eu também falo dos benefícios da folha, né? A folha você se faz chá, você faz embalagem pra muqueca, né? Pra várias coisas, tá, gente? Você assa peixe com a folha. O chá, gente, da folha é maravilhoso, né? Você faz arranjo, embrulho. Você faz várias coisas com a folha da bananeira. Mil e uma coisa, né? A fruta também, gente, do mesmo jeito. A fruta você se consome, né? Lógico, você vai comer a banana. A casca da banana, ela pode ser consumida como bife. A casca, você frita ela, é uma delícia a casca, tá, gente? A banana também, mas a casca também é muito boa, tá? E o umbigo, né, como já mostrei. Lá eu falo, aqui também eu falo sobre o umbigo, que é conhecido por vários nomes. Você, disso aqui, gente, você faz torta, você faz refogado, você faz xarope. Aqui eu falo um pouco sobre também o umbigo, tá bom? Que é o coração, o mangará, cada lugar se chama de um jeito, né? E aí, gente, vem o segundo bloco. É na minha postila. Tudo feito à mão, tá? O segundo bloco eu falo sobre receita, chá. Ele serve tanto pra você beber, tanto pro cabelo, tá, gente? Aqui eu falo também sobre o chá da folha, receita, né? O chá da folha pros cabelos também, que é muito bom. O chá da casca da banana, pra emagrecer também, que é muito bom. O xarope do mangará, né? Aqui também sobre o caulo, né? Que a gente, desde quando a gente era bebê, minha mãe, ela... A moda dela, ela... Ela, você passa pra criança que tem sapim, né? Que é aquelas coisinhas brancas na boca, a gente conhece como sapim. Cada lugar se conhece com um jeito. E aí, vem eu mostrando as receitas do bolo, receita da biomassa, né? A receita do licor, tá? Da banana, que é uma delícia, né? E o terceiro bloco, gente, eu falo sobre... Sobre as fibras, né? Aí aqui eu falo tudo como tigi, qual o tempo certo pra você... É... Retirar a fibra. E aqui, gente, aqui eu mostro as minhas fibras. Tá vendo? Aqui eu mostro as fibras secas e o jeito que eu conheço. O jeito que a minha região conhece, tá? Então, aqui vem primeiro o filé, tá vendo? O filé, contra filé, renda, seda, capa dura e os cabelos, né? Que toda balaneira tem os cabelos, gente, olha. Mais pertinho pra vocês verem. Tá? Minha letra não é legal, mas dá. Aí aqui eu vou falar como é a extração da fibra. Fala aqui tudinho sobre a fibra, tá? E aqui também, nesse mesmo bloco, eu mostro as tramas, como que tramar, tá? Os vários tipos de trama que eu sei, né? Porque as tramas, gente, eu não aprendi, não foi no artesanato da fibra e da bananeira. As tramas eu aprendi com meus avós, com meu pai, com minha mãe, né? Eu aprendi com ele, com minha madrinha. Então, assim, eu só... É... Como diz? Coloquei nas fibras da bananeira, né? O que eu já sabia fazer. As técnicas eu já sabia fazer em outras fibras, que é cipó, tá boa, tá? Olha aqui, essas daqui são as tramas. E aí, gente, essas aqui são as tranças, né? As tranças também de bico, trança de três, trança de seis, né? E assim, sucessivamente. E aqui, gente, vem também alguns... O jeito que eu teço, né? Tá faltando mais aqui, mas é... Aqui é o papel da fibra. Aqui são os pontos, baixo ponto alto, né? Nossa amiga Fátima fala ponto aleatório. Faz tão lindo o jeito que ela fala. Ela batizou esse nome tão lindo, tá, gente? Cada um faz de um jeito diferente. Ter ele costurado. E o último bloco, que é o quarto bloco, eu falo sobre os cabelos. Como que extrai, como que tira, como que faz pra ele ficar cacheado, né? Aqui eu falo sobre os cabelos da fibra da bananeira, né? Que toda fibra, gente, toda bananeira tem cabelo. Toda. Mas cada um com afiação, né? Cada um tem um fio diferente da outra, né? E essa aqui é a minha apostila. Aqui mostra minhas meninas. Linda. Essa é a Jennifer. Essa é a Carliane. Essa aqui é a Ludmilla. Só meninas lindas, né? Essa aqui é a Eloá. Aqui tem carneano também, com os cabelão de fibra. Olha os cabelão de fibra. E aí, gente? Essa aqui é a minha apostila, né? E essa aqui é a minha menina, minha pretinha, que a mamãe ama muito, tá? E aqui tem mais coisa, tá? Então, meus amores, qual é a forma correta? Qual é a forma correta de se extrair uma fibra? Vou mostrar pra vocês como que é cada fibra, tá? Olha, essa aqui é da Banana Mizuna. Olha pra vocês verem os detalhes dela. Olha o detalhe dela como é. Segue pelo celular do Espírito Santo. Ela aqui já segue diretamente no pé, tá? Olha. Ela tem um detalhe diferente. Vou chegar à câmera pra mais perto, tá bom? Olha aqui o detalhe da Banana Mizuna, gente. É uma qualidade de banana, né? Como vocês sabem, são mais de mil qualidades de bananeira que existe, né, gente? Existem muitas qualidades de bananeira. Olha essa, gente. Também é da Banana Mizuna. Vou te mostrar a da Banana Prata que eu trouxe essa semana. Olha aqui, ela seca. Eu trouxe essa semana que eu ganhei da Nilda, né, daqui de Bambuí. Graças à Sônia e à Ângela. Sônia e à Ângela, olha, um abraço. Foi um prazer te conhecer, tá, gente? Essa é a Banana Prata. Olha pra vocês verem o detalhe que é diferente. Cada bananeira tem um detalhe diferente. Então, gente, quando você tira a fibra, ela assim, diretamente do pé, assim, ela já seca, tirada lá, já deshidratada lá do pé, ela não vai pegar bolô. Faz o seu trabalho e testa pra vocês verem. Ela não vai pegar bolô. Quando você tira a fibra assim, ela é muito mais fácil de pegar bolô do que ela já seca, tirada diretamente do pé. E aí, gente, eu vou te mostrar uma coisa diferente, olha. Essa fibra aqui, ela é seca diretamente lá, né, lá no tronco da bananeira, lá no pé da bananeira, tá? E essa aqui, gente, olha, essa aqui, olha a diferença. Ela tá inteira também, que eu coloquei pra secar. E essa aqui é quando eu tiro assim, tá, e põe pra secar. Olha como ela fica. Olha a diferença, né? Olha, é como se parecido com a palha de milho. Quando você pega o milho e você tira verde e põe pra secar, ela fica uma fibra, né? Fica uma palha mais resseca, né? Ela não fica uma palha tão maleável, né? A palha de milho, quando ela seca lá no pé, lá no tempo que ela desidrata lá, ela é maleável. E quando ela é desidratada em casa, ela não é tão maleável. Olha, da bananeira, a mesma coisa. Olha ela, olha ela aqui, gente, desidratada lá no pé. Olha ela desidratada em casa. Quando você tira, ela vê depois pra secar assim, aberta. Você tirou aqui e colocou pra secar, olha como ela fica. Ela não fica uma fibra maleável, igual lá, tá bom? E outra coisa também muito importante, que as pessoas precisam saber, né? Cada lugar, gente, cada lugar, cada região, se conhece a fibra de um jeito, tá? Aí você me fala, Miriam, é errado ou é certo a extração da fibra de tal forma? Então, como eu disse, cada lugar se extrai a fibra de um jeito, né? Cada lugar conhece de um jeito. E aí, gente, eu falo, não existe jeito certo e não existe jeito errado de se extrair a fibra, né? E existem formas que você coloca pra extração, tá? Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas é fulana, tira a fibra sim, mas tá errado. Gente, não é errado. Não tem nada errado. Cada um coloca a técnica que quiser. Cada um coloca o seu jeito, né? Exemplo, eu tiro a fibra, ela sim. Tem pessoas que extraem ela sim, ó. Virada ao contrário. Então, são técnicas que a gente coloca, né? Então, não é errado. É o jeito que você acha melhor de se extrair, tá? Porque da fibra você se usa tudo, tudo. Tem pessoas, quando eu vendo, vendo não, né, gente? Vendo dia, porque eu não tenho tanta fibra mais pra estar vendendo na Shopee, né? Como vocês sabem que é mais difícil pra mim. Tem pessoas, clientes, que não gostam da fibra passada no pulo do gato. Por isso, você tem que conhecer o seu cliente. Ah, Miriam, mas a fibra passada, que não passa no pulo do gato, vai estragar. Quem te falou que estraga, gente? O que estraga é a forma que você vai usar o seu produto, né? Se você vai pegar o seu produto e você vai ficar molhando, ele vai dar bolou, ele vai estragar, ele vai ficar horroroso e não vai prestar. A fibra, ela tem durabilidade de acordo com o jeito que você cuida da sua fibra, né? Se você não usa nenhum do pulo do gato, né? Se você cuida muito bem, se você enverniza muito bem, né? Antes de envernizar, passa cola, cola branca e depois você passa o verniz, vai ter durabilidade por muito tempo, gente. Por muito tempo, né? Aí, se você molhou e não pôr pra secar, ele vai dar bolou, ele vai estragar, é lógico, é que nem uma roupa. Se você molha a roupa e se você não colocar ela pra secar, ela vai estragar e não vai prestar mais, né? É da mesma forma. Como eu disse, né? São jeitos e formas que você é adequada pra você extrair a sua fibra. Porque tem pessoas que falam assim, ah, mas tá errado. Não, não é errado, gente. Não tem nada errado, tá? Não tem nada errado. Exemplo. Eu conheço aqui, ó, na minha região, eu conheço a primeira parte aqui, ó. Essas duas primeiras partes, eu conheço as duas primeiras partes como filé. E a segunda parte, eu aprendi, eu, Miri, aprendi a segunda, as duas segunda partes, que são essas duas aqui, ó. Eu aprendi ela como contra filé. Tem pessoas que não, tem pessoas que conhecem essas daqui, tudo como filé, tá? Tudo como filé. Tem pessoas que conhecem essa parte aqui de dentro, né? Olha como eu extraio ela, ó. Depois eu corto aqui um pouquinho só a beladinha, porque ela já está bem machucadinha, então não dá pra não encaixar. A forma mais fácil, né, que todo mundo tem, é uma colher e uma faca. Tem pessoas que não extrai com colher e faca, tem pessoas que extrai a fibra com aquelas colheres grandes. Eu mesmo gosto do mocó pra raspar, que machuca menos a mão, né, não força menos. Mas tem pessoa que faz com espátula, né? Minha sogra mesmo, ela extrai com espátula, a espátula de cortar bolo, né? Então cada um coloca a técnica que quiser, gente, que quiser. Aí, exemplo, aqui, eu venho aqui na pontinha. Tem gente que já, como eu falei, já tira a primeira parte assim. Eu não, eu tiro assim. Vou chegar aqui bem perto pra vocês verem. Como que eu tiro? Porque é o jeito que eu, que eu adaptei tirar. Então cada um tira do jeito que achar melhor. Olha, eu não coloco a faca toda assim. Não coloco toda. Eu venho com esse pedacinho só da faca, tá? Eu venho com esse pedacinho só da faca e venho aqui, olha. Tá vendo, ó? Um pedacinho só, não coloco tudo. Porque eu gosto da minha seda bem larga, né? Olha, eu venho aqui, ó. Só com a pontinha, tá vendo, ó? Só com a pontinha até o final, ó. Eu venho aqui até o final. Viu? Com a pontinha. Tirei tudo? Não, né? Não tirei. Tirei só um pedacinho, tá vendo, ó? Tanto que eu tirei só. Só isso aqui. Eu venho novamente com a minha faca. Mais um pouquinho, mais a pontinha, ó. Devagarzinho. Sem pressa, olha. Vem devagarzinho, ó. Do mesmo tanto, ó. Com a ponta, ó. Até chegar ao final. Viu? Com mais um pedacinho só. Eu continuo nesse mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui pra vocês verem que eu não estou com mentira, ó. Esse pedacinho só que eu ponho da minha faca. Essa é a minha forma que eu gosto de tirar. Mas cada um tira do seu jeito que acha melhor, tá? Olha, eu venho aqui com esse pedacinho, ó. De novo. Venho. Vou até o final. Pouquinho, pouquinho. E assim eu tiro toda a minha fibra, ó. Ah, Miriam, mas rasga? Tem hora que rasga. Tem hora que não rasga. Né? É normal? É, gente. É normal. É uma fibra. Tem pessoas que rasgam. Tem gente que não consegue tirar a seda. Tem gente que rasga a seda. Tudo fica com raiva. Nossa, Miriam. Eu não consigo tirar a seda. Tem pessoa que já não consegue tirar a renda. Ah, eu acho muito ruim tirar a renda. Ó. Tá vendo? E eu vou assim, ó. Sucessivamente, ó. Até acabar, ó. De pouquinho em pouquinho. Até chegar no final, ó. Venho aqui. De novo, ó. Tá vendo? Olha, com essa ponta aqui. Apenas a ponta. Eu não encaixo. Coloca aqui tudinho pra tentar abrir tudo de vez. Porque vai rasgar. Olha, eu aqui já tirei minha seda. E tácta. Tá vendo, ó. E tácta. Sem nenhum corte. Sem nenhum rasgado. Porque as fibras que a gente vende, a gente não vende fibra rasgada. Né? Pra não ter cliente que não esteja satisfeito, né? Com o produto. Olha. Seda. A renda. Você tira inteira? Tem vez que eu tiro, tem vez que não. Tem vez que eu tiro os pedaços. E assim sucessivamente. Né? Eu vou usar ela de qualquer forma. Rasgando ou não rasgando, eu vou tirar ela. Aqui, ó. Eu não tiro já inteira, ó. Vou tirar aqui esse pedaço aqui. E a renda dela tá muito boa. Tem bananeira que a renda é tão fininha, tão fininha. Porque isso aí vai de qualidade de banana, né gente? Ó. Tem gente que não tira renda. Que não gosta da renda. Mas que nem assim. A renda é mais difícil de ser vendida. Tem pessoas que não tiram. Tem pessoas que jogam fora. Que raspa. Que estraga. Né? Olha. Eu venho aqui até o final. Tirei a minha pequena renda. E aqui dá pra tirar mais renda. Aqui tá grosso, ó. Tirei inteira? Não. Tem vez que eu tiro inteira. Tem vez que não. Pronto. Vem aqui. E vou tirar minha renda. Como eu disse, cada lugar se chama de um jeito. Vou tirar aqui pra vocês verem. Cada lugar se tira de um jeito. Essa renda aqui tá muito fininha. E aqui eu vou colocar pra secar. Olha que renda como ficou. Não ficou bonita. Mas não tem importância. Põe pra secar aqui já dá pra usar. E essa parte aqui, olha como que eu faço. Eu raspo. Né? Tem hora que aqui sai táxi. Então ela não abre assim. Mas tem hora que ela abre. Mas de qualquer forma você vai usar. Né? Você não se perde. Não precisa jogar fora. Ah, quebrei pra jogar fora. Não. E aí, vou raspar aqui pra falar com vocês. Pronto. Então, vamos. Essa parte aqui, eu, Miria, eu tiro desse jeito aqui. Dessa forma. E eu enrolo desse jeito aqui, ó. Ao contrário. Ah, Miria, mas é errado se se enrolar do outro lado? Não é, gente. Não é errado. Essa aqui é a forma que eu acho melhor pra secar. Né? Eu gosto assim, porque eu acho que esse lado aqui tem muita água e ele seca mais rápido. Né? A mesma coisa, a renda. Eu enrolo ela assim. Por quê? Porque eu acho que esse lado aqui é mais fácil pra secar. Seca mais rápido. Né? Assim, seca mais rápido não, né? Ele tem mais água. Então, pro sol pegar melhor. Né? É assim que eu enrolo. Tem pessoas que conhecem aqui. Eu conheço isso aqui como seda. Né? Você pode usar ela tanto desse lado ou tanto desse lado. Tá vendo? Por isso que eu não raspo ela. Eu não raspo. Mas tem pessoas que já raspo. Eu não raspo porque eu gosto desse detalhe. Porque se eu não quiser usar desse lado aqui, eu uso desse lado. Tá? Eu conheço ele como seda. Mas tem pessoas em regiões que conhecem ela como capa da renda. Deixa aí embaixo quem conhece isso aqui como capa da renda ou como seda. Né? Como você conhece na sua região. Eu vi outro vídeo tem pouco tempo que uma mulher conhece isso aqui como barriga. Né? Né? A Miri é errado. Errado? Não é errado. Né? E aí, gente. Como eu disse. A Yasmin apareceu aqui, gente. Olha. Um gadeiro todo bagunçado. Né, Yasmin? Mas apareceu. E aí, gente. Olha. Como vocês conhecem essa parte aqui na sua região. Pessoas que conhecem como seda, capa da renda e agora eu vi uma que conhece como barriga. É errado? Não, gente. Cada lugar se conhece do jeito que aprende. Né? Tem pessoal lá. Ah, mas é errado. Falar assim. Não é errado. Exemplo. O umbigo. O coração. O mangará da bananeira. Cada região se conhece desse jeito. Exemplo. Outro exemplo. É... A Impin. Eu conheço a Impin. Tem pessoas que conhecem como mandioca. Tem pessoas que conhecem como macaxeira. Eu vou brigar porque eu conheço ele como a Impin, que é errado. É errado chamar macaxeira e mandioca? Não. Não é. Cada região conhece o jeito que aprendeu, que conhece... Que... Né? É isso aí, gente. Olha. Essa parte aqui, eu conheço ela como... Cata dura. Né? Cata dura. Eu não sei em outras regiões como vocês conhecem essa parte. Tem gente que chama essa parte aqui de palha da bananeira. Né? Eu não conheço como palha. Mas tem pessoas que chamam a casca da bananeira, a palha da bananeira. Né? Tem pessoas que cada um conhece do seu jeito, tá? E é assim, gente. Não existe forma certa. Não existe forma errada. Não adianta brigar. Ah, mas tá errado. Tá certo. Não. Isso tudo a gente se usa. Tudo. Toda parte da bananeira a gente se usa. Exemplo. Cada bananeira tem uma tonalidade. Olha essa aqui. Vou pegar essa... Essa renda aqui. Ela já tá seca. Olha. Olha essa renda. Olha a cor dessa renda da banana prata. Olha. Olha a cor. Bem clara, né? Bem clarinha. Olha. Olha pra você ver a renda. Outra renda aqui. Cada uma tonalidade. Olha. Vou pegar mais um pouquinho. Seca. Olha a diferença e a tonalidade. Tem pessoas que colocam renda no pulo do gato. Que é a água, né? A maciante e vinagre. Ou que boa. Eu não uso a renda no pulo do gato. Eu não gosto. Porque quando ponho a renda no pulo do gato, eu vejo que ela se fecha. E eu gosto da renda, sim. Mais aberta. Tá vendo? Eu gosto da renda aberta. Olha a tonalidade. Olha. É por quê? Amiga. Porque essa aqui tá escura e essa aqui tá clara. Porque essa é uma qualidade de banana. E essa é outra qualidade de banana. Essa é banana prata. E essa aqui é outra banana. Não sei se é caturra. Não é caturra. Caturra também é bem clarinha. Não sei que bananeira é essa. Então, assim. Cada bananeira, ela tem uma tonalidade. Então. Quando algum cliente fala assim. Fala comigo assim. Miriam. Exemplo. Fiz essa aqui. Eu fiz essa aqui ontem. Fiz esse ontem. Né? E a cliente me mostrou uma foto querendo parecido com esse aqui. Né? Ela fez certo. Porque ela quis parecido. Por quê, gente? Exemplo. Quando a pessoa me pede um produto igual, eu já falo logo direto e reto. Não tem como. Não dá. Não vai ter como fazer igual. Ah, mas eu queria igual esse. Igual esse aqui você nunca vai ter. Porque essa peça aqui é única. Ela é única. Né? Igual essa aqui, ó. Nunca. Nunca você eu vou conseguir fazer igual. Porque cada bananeira tem uma tonalidade. Se alguém quer alguma peça de bananeira igual, não tem como. A não ser se você faz com fibra artificial. Aí você vai conseguir um produto igual. Agora, com fibra natural, você nunca faz igual. Você pode tentar fazer parecido, mas igual não. Porque essa tonalidade aqui, gente, é única. É única. Então, quando o seu cliente te pedir uma peça igual, você já deixa direto. Não tem como fazer igual. Tem como fazer parecido. Porque cada um tem sua tonalidade. Né? Isso aqui é natural. Tá? E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né, Yasmin? Quem gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Um beijo. E até a... Paz, mamãe. Tchau, tchau.